Fala galera, tamo aqui, Sabará né? Sabará, Sabará Vamos tentar inaugurar aí o Baby Panda Vamos fazer uma filmagem, um board aí do sofrimento É uma trilha que a galera abriu pra gente tentar subir aí Nível, nem gold, diamante E é isso aí, vamos ver o que rola E acompanha comigo aí esse rolê Você pode chegar e rodar né? Pode chegar e mandar e tentar Olha que bom galera, acabamos de fazer o Panda Aquele salário que é lindo O que ele chora, amanhã não vê Só vamos ver o salário aqui Olha a galerinha lá Galera, descarteira bem difícil Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Descupai gosto. O que é isso? Ai! Segura! Fácil! 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 É um prazer de ferro Privilégio, galera É um prazer Eu coloco uma segundinha Dá um embalo Já se encrencou Oi Funciona ela, só volta que ela é funcionando Ó, rapaz É aí Tempo esperar o som Fica ligado É lá É Galera Relógio ligado Vamos que vamos Descidindo Descidindo Aqui Descidindo Descidindo E aí 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 Tchau, tchau. 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 Já temos fedor de água e de embreagem. Tchau. 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 Até aqui já tá ficando mais fácil. Tchau. 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 Tau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Quem já fez o curso online ou o presencial está entendendo um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. Os pivôs, off-câmbia. Pedaleira, 12 minutos. Pedaleira, 12 minutos. Pedaleira, 12 minutos. Pedaleira, 12 minutos. Cafézinho? Temos também, temos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pedra ali não vai dar bom. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Agora a mão do eu. Agora a mão do eu. Agora a mão do eu. É igual eu explico nos cursos, não adianta querer fazer o pivô avançado e cair. Agora a mão do eu. 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 Eu acho que acabou. Eu acho que acabou. Eu acho que acabou. Eu acho que acabou. Tanto que esse pneu. Eu acho que a mão do eu. Arrancou. Top. Valeu. O peãozinho. Vamos descer. subir lá. vai encontrar. é que finalzinho. eu. cara. eu. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vai, papai. Será que vai? Olha o pneu. Esse é o cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 38. Até para descer é difícil. Parabéns. Vamos lá. 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 Vamos lá.